Está confirmada a reunião da ONU para o próximo mês, está confirmada a presença do Francisco, o senhor Francisco, é verdade, o homem de branco, aquele que quer salvar o planeta com ações humanas, ele que está preocupado com a fervura global, ele estará presente nessa reunião que acontecerá agora, nos próximos dias, nós iremos falar sobre esse assunto e alguns outros muito importantes, mas é preciso que você fique ligado até o final desse vídeo, assistir um pedaço, assistir correndo, não vai resolver a questão, precisamos assistir o vídeo completo para estarmos inteirados de tudo que está acontecendo, Então vamos lá, enquanto isso a retórica da ONU continua, a retórica do papado continua, de que o mundo não está mais sofrendo um aquecimento global, mas o mundo está passando agora, já entrou na fase da fervura global. É muito interessante que há dias atrás, alguns meses atrás, essa expressão fervura global não tinha sido ainda iniciada, mas tão logo o secretário da ONU, Gutiérrez, falou do assunto fervura global, poucos dias após começaram as cidades, algumas cidades a pegar fogo, e nós temos notícias, se você fizer buscas, você vai ver que cidades na Europa estão queimando, você vai ver que cidades no Canadá estão queimando, vocês vão ver que no Havaí ou outras cidades nos Estados Unidos estão passando por esse processo de queima, de incêndio, de fervura. Interessante, gente, logo após o Gutiérrez começar a falar essas palavras, esse assunto de fervura, essas coisas começaram a acontecer, como esses homens são preocupados, e nós temos que fazer algo urgente, defende o papado e defende também o presidente, aliás, o secretário da ONU também defende isso, líderes globais também, vocês estão cientes de que o Lula, ele já falou duas vezes, desde que assumiu a presidência, ele já falou duas vezes que nós precisamos ter uma governança mundial para os problemas do clima serem resolvidos, cidades queimando, papado preocupado, a ONU preocupada, o Lula preocupado, e as cidades estão queimando, a fervura global está acontecendo. O objetivo dessa reunião da ONU é acelerar, acelerar a agenda 2030, nós temos informações para isso, eles querem acelerar, não pensem vocês que nós temos tempo até 2030, não pensem vocês que nós temos tempo mesmo até 2027, porque a ONU está se reunindo para acelerar, segundo agora essa manchete que eu estou mostrando a vocês, para acelerar todos os passos da agenda 2030, que são passos muito interessantes, como por exemplo, as pessoas em cidades de 15 minutos, onde as pessoas poderão realizar tudo ali naquela cidade de 15 minutos, se estar fora será contribuir para o aquecimento global, então nós temos que estar nessas cidades ali, naquelas cidades, vocês entendem, e essas cidades de 15 minutos, você vai e volta em 15 minutos, esse é um dos planos da agenda 2030, mas sobre essa questão dessa reunião da ONU, confirmada a presença do papado, confirmada também a presença do presidente Biden e o Lula, que tem um plano para ajudar tanto a natureza como os trabalhadores, com relação à sua jornada de trabalho, esse plano está em segredinho, eles não vão revelar agora, vão revelar somente na ONU, eu fico perguntando, por que tanto segredo, se há tanta pressa, se há tanta preocupação, de salvarmos o planeta o mais rápido possível, por que esse segredinho de Biden e Lula, para revelar o plano somente agora em setembro, nessa reunião da ONU, mas falando de fervura global, eu quero mostrar a vocês algumas coisas, olha só, eles afirmam que o mundo entrou num tempo de fervura, observa a capa da revista Time, essa capa foi editada, foi lançada em 2021, e ali mostra pessoas, algumas mãos com fósforos acesos, então com fósforos acesos, ali queimando certos lugares, e ali mostra como se fosse o planeta pegando fogo, por mãos humanas, poxa vida, que coisa incrível isso, que figura interessante, pessoas acendendo ali, tornando o mundo quente, essa fervura global, que precisa ser resolvida, agora eu vou mostrar para vocês, uma outra manchete, a manchete agora, da CNN, falando que na Grécia, várias, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, estavam sendo presas pelo crime de serem incendiários, não gente, que coisa interessante, o problema realmente é grande, o mundo precisa ser salvo, dessa fervura global, o mundo precisa ser salvo, dessa situação que está passando, a natureza clamando, dezenas de pessoas presas pelo crime de serem incendiários, realmente, essa é uma situação ambiental muito difícil, não é? Nós vimos também uma outra manchete do jornal Record News, a mesma coisa, falando que na Europa, pessoas foram presas, por estarem usando fósforos, e iniciando ali fogos, além do mais, eu vou mostrar para vocês agora, uma pequena gravação, de uma maquininha, essa maquininha, ela tem umas bolinhas, e essas bolinhas, elas são elevadas em drones, e essas bolinhas, quando soltas, elas inflamam, e ali, quando elas são soltas no chão, e elas inflamam, começa ali, todo esse problema, de aquecimento global, minha gente, essa fervura, segundo Timóteo 3, 13 a 17, diz assim, mas os homens, sendo maus, e enganadores, olha só, a Bíblia diz, que os homens, no final dos tempos, serão maus, e enganadores, olha só, gente, enganadores, eles irão de mal a pior, eles estarão enganando, e sendo enganados, e no versículo 14, uma orientação, você, porém, permaneça naquilo que você aprendeu, do que você foi inteirado, sabendo de quem você tem aprendido, e que, desde a sua meninice, você sabe, conhece as sagradas letras, que podem te tornar sábio, para a salvação, pela fé, que há em Cristo Jesus, então, aqui nos diz, que nos conservemos firmes na palavra, que nos torna sábios, para entender o que está acontecendo, para entender o que estão fazendo, para entender a intenção desses homens, preocupados de salvar o planeta, minha gente, e todas essas coisas, que eles querem que sejam implementados, urgentemente, não é verdade? Cidades, de 15 minutos, para que você fique lá, e você seja salvo de todos esses problemas, e mais uma série de outras coisas, tal como, a Laudato se nos fala, de que tem que ter um dia de descanso, e esse dia de descanso, minha gente, a encíclica papal, que foi escrita em 2015, e agora está saindo a segunda parte dessa encíclica, eu acho que o senhor Francisco vai apresentá-la, nessa reunião da ONU, a segunda parte dessa encíclica, essa encíclica, que na sua origem, conclama o mundo, para que fechem as portas, e santifiquem o domingo, descansem no domingo, esse dia deplorável, esse dia espúrio, para que descansem, um dia que não tem nada a ver na Bíblia, que não é solicitado, que não é falado, que não é citado, nenhuma só vez, que deve ser santificado, mas a humanidade, segundo eles, precisa acordar, e quebrar, o quarto mandamento, para que a salvação do planeta exista, então, meus queridos, olha só, para terminar, esses dois apelos, que Ellen White, para todo verdadeiro crente, abre os olhos, aperta os cintos, e presta atenção, nesses dizeres agora, em nome de Jesus, Testemunhos Seletos, volume 2, página 164, O trabalho que a igreja tem deixado de fazer, em tempo de paz e prosperidade, terá de se realizar, no meio de uma terrível crise, sobre as circunstâncias, mais desanimadoras, e proibitivas, as advertências, que a conformidade com o mundo, tem silenciado, ou retido, precisam ser dadas, sob a mais feroz oposição, dos inimigos da fé, você está preparado para isso, meu amigo? O que é que você tem feito, de sua vida? Está gastando tempo com o quê? Está usando seu celular, para quê? Você está usando as mídias sociais, para quê? Você está vivendo preocupado, com o quê? Você não está vendo, que nós estamos, às portas, de grandes eventos, as escamas continuam nos seus olhos, agora vamos para uma outra citação de White, que nos diz assim, na situação em que estamos, devemos estar inteiramente alertas, totalmente devotados, totalmente convertidos, consagrados a Deus, por completo, mas parece que estamos paralisados, Deus do céu, desperta-nos, Deus do céu, desperta-nos, é o que diz o Espírito de profecia, e eu espero que eu e você, tenhamos acordado com esse vídeo, que você, por favor, compartilhe, que você vivencie, que você viva as palavras, sugeridas pela palavra de Deus, e pelo Espírito de profecia, graça e paz para você, reforma e reavivamento em tua vida, o mais rápido possível, é a minha oração, é o meu desejo, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus, amém e amém.